Os ricos, os bilionários ficaram ainda mais ricos durante essa crise, será que é verdade? Na verdade, não sei se você reparou, até antes de falar do tema do vídeo, as coisas parece que deram uma acalmada, não sei se você percebeu, parece que está numa calmaria, até estava analisando isso esses dias. E por que isso está acontecendo? Primeiro porque as pessoas meio que se acostumaram com o que a gente chama do bode na sala. No caso do presidente, no caso dos governadores, as pessoas já meio que se acostumaram com os erros e acertos de um e do outro. Então, por exemplo, o presidente fala muita besteira, mas tudo bem, já estamos se acostumando, já estamos se acostumando com isso. Poxa, o governador ali está fazendo cagada aqui, já estamos nos acostumando com isso. E além disso, tem uma outra coisa que também é muito importante, é uma análise interessante. Eu estava ouvindo um especialista dizer, nesse mês agora, já começou a acabar o prazo, já começou a acabar, é engraçado, já começou a acabar o prazo daquela redução salarial que muitas pessoas tiveram que passar durante a crise. E quem teve o seu salário reduzido, teve estabilidade. Então, você tem as pessoas começando a voltar a ganhar o seu salário de maneira integral, com a estabilidade do emprego e a volta do movimento. Bares abrindo, coisas abrindo, ainda que no horário restrito, o que eu pessoalmente acho completamente ridículo. Ah não, mas é para que não precise trabalhar todos os turnos. Nossa cara, não funciona. Já abre de uma vez, essa é a minha opinião, já abre de uma vez. A quarentena era para ter sido feita de uma maneira diferente lá atrás. Agora, meu, agora tem que abrir, tá? Essa é a minha opinião, mas enfim. E as coisas estão dando uma calmaria. Você vê, o Bolsonaro não está falando mais tanto, ele está meio quieto, você vê que as coisas estão em um clima diferente. Mas algumas notícias ainda acabam furando as bolhas. Uma delas que eu via, acho que todo mundo ouviu, propaganda da Natura, propaganda da Natura. Eu sinceramente não senti que foi um tema relevante o suficiente, eu acho que não tinha nada construtivo para falar, por isso que eu deixei até passar. Uma outra notícia que estão se falando bastante é da nova nota de R$200, né? Nossa, mas tá, vamos criar a nova nota de R$200 e até tem algumas pessoas tendo algumas dúvidas, né? Você criar uma nota de R$200 gera inflação? Não, a nota de R$200 por si só não gera inflação, né? Se a Casa da Moeda continuar produzindo a quantidade de dinheiro que produz de maneira estável, isso não gera inflação. O que gera inflação é você imprimir mais dinheiro independente de qual nota você está imprimindo, né? O governo mandando imprimir o dinheiro, jogando o dinheiro no mercado, consequentemente tirando o valor, né? Daquele mesmo R$1 no futuro, que não é o caso, é simplesmente uma cédula nova de R$200. E essa notícia que saiu, né? Eu não sei se você já ouviu, se você ouviu falar, eu ouvi algumas pessoas falarem, eu sinceramente não sei se é da minha bolha, do pessoal que trabalha bastante com política, que fala bastante de notícias, ou se isso realmente furou, que, nossa, você viu, cara, os ricos, os bilionários brasileiros que eram ainda mais ricos durante essa crise e tal, né? Inclusive teve a grave do metrô, completo absurdo aqui em São Paulo. É, porque é um absurdo, a gente não quer redução salarial, que os ricos ficam mais ricos, não sei o que lá. E da onde vem essa notícia? Vem de uma reportagem da Carta Capital, né? Pra quem não conhece, a Carta Capital é uma revista completamente esquerdista, que faz as matérias mais absurdamente ridículas que você pode imaginar. E da onde vem essa notícia? Essa notícia vem do estudo da Oxfam, que é uma ONG, que ela fica ali medindo os super ricos, e essa Oxfam mediu que bilionários brasileiros ficam 34 bilhões de dólares mais ricos durante essa pandemia. Só que tem um lance aqui, e isso é muito importante, inclusive, eu até estava com o livro aqui perto, deixa eu ver se ele está meio longe, tem um livro muito bom chamado Como Mentir Usando Estatísticas, e uma das técnicas que você usa, inclusive no curso que eu vendi de debate, eu falo sobre esse livro, eu mostro algumas técnicas que esse livro nos apresenta, não só pra você aprender a mentir usando estatística, mas pra você poder detectar uma mentira, que é mais ou menos o que essa matéria faz. Imagina que você pega um gráfico, né? O gráfico, vamos pôr uma linha reta, aí o gráfico faz assim, de repente ele volta pro normal. Se você pegar essa parte que voltou, você fala, ah, teve um crescimento de X. Nossa, teve um crescimento de X, tudo bem, mas o que tem pra trás? E todo o contexto. O que essa reportagem faz é justamente isso. Ela tira uma fotografia, né, durante a crise, e ela esquece, né, três fatos. Vamos entender três fatos que essa matéria simplesmente esquece. Número um, quando que a gente começou a fazer o isolamento social? Quando que, na verdade, o Brasil começou a falar, cara, vai ter que ter algum tipo de isolamento, e os estados, os municípios começaram a fazer isso. Lá, pra março. Quando isso aconteceu, isso já estava precificado. Então, se você pegar, por exemplo, a bolsa de valores, o mercado de ações, como que ele funciona? Ele funciona antecipando alguns movimentos, né? Nem sempre esses movimentos são acertados. Isso não significa que o mercado de valores, o mercado financeiro é sábio e sempre prevê todos... Não, não, não é isso. Mas, por exemplo, quando sai uma notícia que, olha, vai ter que fechar, está tendo uma crise sanitária mundial, vai chegar aqui, tará, 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 os preços começam a cair antes mesmo da crise chegar. Porque você sabe que ela vai chegar. Então, a antecipação desses fatos é parte ali do mercado financeiro que eles simplesmente ignoraram. Segundo ponto, você teve ali mais um ativismo do mercado por dois motivos. Primeiro, porque realmente você começou a ver ali no horizonte a reabertura. E o segundo ponto é que você viu, de fato, ali a possibilidade real de uma vacina. Isso não significa que ela vai sair amanhã, depois de amanhã. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre vacina que deu muito pouca visualização. Já era esperado, né? Não só pelo YouTube que está fazendo isso, infelizmente, mas porque as pessoas têm menos interesses em assuntos técnicos. Mas realmente começa a se ter em diferentes origens a possibilidade de você olhar e falar opa, a vacina está em algum lugar por aqui. Já, já a gente acha. E isso, novamente, é um movimento que o mercado antecipa. E o terceiro ponto, que esse para mim é o mais fundamental, que a matéria simplesmente ignora, é que de janeiro a março perdeu-se muito dinheiro. Muito dinheiro, mas muito dinheiro. Então, quando em janeiro ali já começou, eu falei Ih, o negócio vai pegar, o negócio está ruim. Em fevereiro, quando chegou ali perto de março, cara, se perdeu muito dinheiro. Você pode perguntar para qualquer pessoa que investe em mercado financeiro, não só os bilionários, que isso aí você pode ver em qualquer reportagem desses caras, que acompanham esses caras, mas qualquer pessoa, se você tem, sei lá, tem uma graninha aqui, tem alguns poucos, mil, dois mil reais e comprovaçãozinha aqui, você sentiu isso, cara. Você com certeza sentiu isso. E sim, o mercado está começando a se recuperar. Isso não significa que os bilionários ficaram mais ricos. E quando você vê a matéria, que eu vou tirar tudo aqui, a manchete é, bilionários brasileiros ficam 34 bilhões de dólares mais ricos. E quando você baixa a tela aqui, a primeira foto que aparece é uma pessoa muito pobre ali numa situação, enfim. E aí quando você põe ali o cursor na foto, o neoliberalismo, ainda mais em um país como o Brasil, aniquila. Essa é a legenda da foto. Então você vê que é uma revista que está militando contra o que a gente quer. E aí a gente vem naquele argumento liberal, que você fala, ah, aquele argumento liberal bobo, aquele argumento liberal faixa branca. Mas é verdade, cara. Os países onde você tem menos desigualdade social, onde você tem ali mais, as pessoas mais parecidas em termos de renda, são os países mais economicamente livres. É ponto final, cara. Não é fato, não é opinião. Isso é um fato. Você pega a lista dos países ali, cara, tem vários, vários índices que medem liberdade econômica. Um dos mais famosos aqui é o Heritage Foundation, que você olha lá e você vai ver, cara. Os países que estão no topo em termos de liberdade econômica têm ali menos desigualdade social. É assim que funciona. Então, simplesmente, isso aqui é, de fato, aquela reportagem militante que tenta te empurrar governo goela abaixo. Não este governo, né? Tenta te empurrar Estado goela abaixo para que você fique na mão desses caras. No mais, cara, é engraçado como ele se preocupa um pouco com outras coisas. E uma das coisas que mais me incomodou, tá? É, por exemplo, o senhor Dias Toffoli, que durante a crise gastou 350 mil reais em viagens. Se você pegar nos últimos seis meses, o senhor Dias Toffoli gastou 350 mil reais em viagens. E eu até pergunto para você, por que que um ministro da Suprema Corte do nosso país, durante a maior crise sanitária que a gente já viu, precisa gastar 350 mil reais em viagem? Por que que assim? Por quê? E aí você fala, não, o cara deve estar fazendo um puta trabalho. Eu vou te falar o que aconteceu hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo. O José Serra se tornou réu. Então assim, a investigação andou, bom, beleza, agora ele se tornou réu e vai ser julgado. Minutos depois, minutos depois dessa decisão, eu vou repetir aqui, minutos depois dessa decisão, o senhor Dias Toffoli simplesmente travou a investigação. Falou, ó, parou, acabou. Ele parou, ele brecou a investigação e ainda por cima, ele proibiu o uso de todas as provas ali no julgamento. É isso, cara. É isso. É isso. E aí você tem revista aqui, que indo falar ali, querendo de alguma forma dizer que, ó, os bilionários, os malvadões, as coisas não são bem assim, né, cara? As coisas não são bem assim. Infelizmente, os maiores absurdos vêm da estrutura do Estado. Tá bom? É isso aí. Um abraço. E vamos questionar tudo.